E no dia de hoje uma dica de como encontrar uma playlist de um canal do YouTube Vem comigo que eu vou te mostrar, já dá o like e se inscreve E não deixe de concorrer a promoção de R$200,00 no Pix, o link está na descrição Então vamos aqui, estou com o YouTube aberto Pra você encontrar uma playlist de um canal São aquela lista de vídeos que você deixa ali programado Play assistindo, deixa ele vai automático Você vai fazer o seguinte, abre o canal desejado E você vê aqui, tem início vídeos, shorts, ao vivo Está escrito aqui, playlist Aqui estão as playlists desse canal E você vai escolher uma dessas playlists Clica nela aqui Ela vai ser reproduzida, vindo aqui reproduzir todos os vídeos que tem nela Nessa lista você vai assistir na continuação Vai ficar rodando e não vai para outros vídeos fora dessa playlist Beleza pessoal, essa é a dica de hoje aqui no canal Gostou, dá o like, se inscreve Não deixe de participar da promoção para concorrer a R$200,00 no Pix, o link está na descrição Vou ficando por aqui, até a próxima E aí pessoal do canal TecnoDia, nesse vídeo mais uma dica e hoje aqui no iPhone Estamos trazendo tutoriais no iPhone Mostrando como copiar uma imagem sem precisar de um aplicativo secundário no iPhone mesmo, ok? Já aproveita para dar o like no vídeo e se inscreve no canal TecnoDia Para a gente copiar uma imagem e transformar em serviço secundário no aplicativo Escolha a imagem, segure apertado no lugar que você quer copiar Na parte aqui, no caso eu quero pegar o carro Vê que ele copiou, alguém selecionou Vou fazer de novo aqui Olha, está vendo? Ele pegou a imagenzinha Ele mesmo cortou o fundo e copiar Agora eu vou lá no WhatsApp, pular Olha como que ficou aqui E enviar Espera aí, ver ali Pronto Viu que bacana? Espero que tenham gostado da dica, dá o like, se inscreve Eu vou ficando por aqui e até a próxima Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou ensinar você a como encontrar a playlist que você salvou aí no YouTube E não vou ficar conseguindo encontrar essa playlist com os vídeos que você salvou para assistir outra hora Provavelmente, né? Então hoje eu vou te ensinar a como encontrar esses vídeos salvos nessa playlist Primeiramente você vai entrar no YouTube Você vai aqui, ó, em Biblioteca E aqui vão estar as suas playlists nessa parte aqui, ó Tem um arquivo que eu criei com o nome Arte Ó, se eu clicar em cima dessa playlist Vai acontecer aí os dois vídeos que eu salvei nela, certo? Aí eu posso estar reproduzindo eles Clicando em cima para eu estar vendo de novo Normalmente Então é aqui que você encontra os dois vídeos que estão nela E é basicamente isso, pessoal Então é esse bom vídeo Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal E ativa também o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Muito obrigado e até a próxima E até a próxima Tchau, tchau. 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 Tchau.